Os militares que lutaram em confrontos como a Segunda Guerra Mundial e perderam a vida deixaram alguns benefícios aos dependentes. Além da pensão, as viúvas e os filhos de até 21 anos têm assistência médica nos hospitais das Forças Armadas. Mas algumas famílias tiveram esse direito negado e recorreram ao Judiciário. Antes de seguirmos para o front, no dia 14 de novembro de 1944, nós estávamos fazendo treinamento e exercício e caímos num campo minado. E ali morreu a Cabuladeira e o soldado Orlando Martins. Eles morreram nessas explosões de minas, que foram várias minas, seis ou oito que exploraram e, ao mesmo tempo, por indução, o tenente ficou ferido nas costas e ele arrebentou os ouvidos. E um outro soldado, Neri, o Toniel Neri, foi no rosto. Eu só recebi uma pedrada no braço, não chegou a fraturar meu braço. É com essa lembrança que Vasco conta uma experiência vivida no grande conflito militar que marcou a história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial. Vasco nasceu em 1924 no Rio de Janeiro e começou a servir no exército aos 18 anos, como voluntário. Naquele tempo, ele e outros combatentes contavam com a assistência médica nos campos de batalha. Tinha batalhão de saúde, tinha hospitais. Na frente de combate tem os padioleiros, mais recuados. Tem os enfermeiros, mais um pouco. Tem as barracas com médicos. E mais retalha, mais para trás, é que tem os hospitais. O atendimento médico era precário e oferecido só para combatentes em serviço. Hoje, o benefício é estendido aos pensionistas, como dona Raimunda, amparada pelo sistema de assistência médica aos ex-combatentes do exército. O Samex é o que conta a filha dela, Laurinda, que cuida da mãe. Ela tem uma assistência médica excelente. Ela tem médico em casa, ela tem fonaudióloga, nutricionista, fisioterapeuta. Ela tem coleta de exame em casa. Porque a minha mãe, ela tem Alzheimer, ela tem demência absoluta. Então, ela depende de assistência 24 horas. O especialista em Direito Militar explica que, de acordo com a Constituição de 88 e a Lei 3.515, de 1967, esse atendimento é totalmente gratuito para ex-combatentes, pensionistas e dependentes, até os 21 anos. São 1.952 titulares do benefício, 27.584 pensionistas e 246 dependentes. Antes mesmo da Constituição Federal de 88, uma lei garante ao ex-combatente e seus dependentes, ou na falta dele, aos pensionistas, pode ser esposa, filhos, até um certo limite de idade, é lógico, a assistência médica gratuita. Essa lei foi instituída como uma forma de recompensa. Pelo trabalho realizado no período de guerra, então o tratamento é 100% gratuito. Não há nenhum ônus para o dependente, nem para o próprio ex-combatente. Mas nem sempre essa assistência foi concedida e muitos casos foram parar na Justiça. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou o processo de uma viúva e da filha de um ex-combatente, que pediram a assistência médica gratuita, depois de ter o pedido negado pelo Exército. Os desembargadores confirmaram o direito, seguindo o entendimento de tribunais superiores, além da garantia em lei. A decisão do TRF1 garantiu a pensionista dependente de ex-combatente o direito à assistência médico-hospitalar gratuita prestada por uma organização militar. Considerando que o acordo proferido agora em março no TRF1 está de acordo com a súmula 36, a AGU não irá recorrer nessa decisão. A súmula 36 da AGU foi editada para acabar com uma série de ações que chegavam à Justiça com o mesmo assunto. Até 2008, a questão ainda era controvertida. O ponto controvertido é, está na Constituição, já é garantia do exercício desse direito? Porque nem todas as normas que estão na Constituição são auto-aplicáveis. Tem algumas que precisam de alguma regulamentação. Então, era justamente esse ponto que estava em discussão. É uma norma programática que só dá uma diretriz ou ela já é um direito garantido que pode ser exercido? Então, o Judiciário firmou o entendimento que não precisava, era um direito já garantido e não precisava de uma regulamentação. Uma conquista comemorada por quem tem direito ao benefício. Como para mim, como para minha esposa e filhos menores, toda vez que precisam, eles vão lá e são atendidos muito bem. Amém. 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 Amém.